Eu nunca tinha feito cinema e eu nunca tinha contracionado com o Nicolau e de repente ele está-me a convidar para participar num filme dele. O primeiro filme realizado por ele, alguém que não é sequer colega, mas não conhece pessoalmente, colocou em mim uma pressão muito grande e uma vontade de responder às expectativas. Sempre falei que tenho dificuldades com uma vontade em mostrar-me despedida e isso foi das coisas que me fez pôr em causa se seria a pessoa certa ou não para fazer a personagem da Júlia no contrato. Eu tinha feito uma campanha de uma exposição física gigante, mas eu não deixava estar de coé que eu sentia, eu não tenho qualquer problema em mostrar-me o físico desde que determinadas partes estejam tapadas. Portanto, o que mais me perturbou foi realmente eu sentir que estava ali, estava rodeada de pessoas que podiam estar a observar e como é que eu desempenhava uma personagem tanto super tensa e poder não passar a conseguir se apresentá-la e mostrar como é que seria eu. No caso do Second Life eu acho que é com certeza um filme em que as pessoas elas identificam com filmes internacionais. Estão a um nível muito, muito idêntico ao que nós procuramos em cinema quando vamos a uma sala de cinema. Eu acho que vai ser um marco com certeza no cinema português. Eu acho que sou muito desta Cláudia, tem uma característica que é que é ser mantido a vida dela e era o que eu era até começar a representar, ou o que eu sou ainda. Ela quase que a dedica do amor, da paixão da vida dela pela família e eu sou realmente muito ligada à família. Eu acho que, por exemplo, se os morantes com o seu tempo não tivessem chegado à minha vida, a minha vida não seria representada. E se eu pudesse ter uma segunda vida... Eu não digo outra, quase que uma segunda vida em paralelo, porque eu já não a dedicava desta que tenho de forma alguma, mas gostava que fosse uma vida muito tranquila. Um sexo simbolo é uma coisa que não encaixa em mim, assim, me caracterizam assim, é porque talvez é apenas, aliás, pelos trabalhos que faço e nesse aspecto não me incomodo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.